Caralho, olha os caras aqui, quer que eu faça a live com cachaçinha, cada vez que a gente perder a partida eu tomo um shot Eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso, hein Eu tô maluco Pati falando, não conta pra ninguém, eu tô bebendo Alguém me caguetou, tio Eu vou até hoje, me contou quem foi Como que é hoje? Aqui? Vamos na vida? Vai, pula aí, vai, vai, vai Só, só a galera pegando e clipando, velho Olha lá, duas kills, mano, ó, o objetivo do Pati foi 100 kills Hoje a meta da live é 100 kills, velho Galera, 36 horas de live hoje, gente 36 horas de live, vambora Ah, pô, é só roubar as kills de vocês aí, tá suave Nas casas, eu prefiro cair nas casas Nossa, que isso? Nossa, tem 80 mil pessoas aqui, mano Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Eita, já era, acho que era melhor Parabéns de pegar a mão aí Tô com uma fã Tô explodindo a porra toda Quero mais é que esse exploda Ai, ai Peguei um Ó, explodiu alguém Explodiu alguém Oi, amorzinho Se tiver azulzinho, nós Se não tiver, também não faz mal Se tiver uma pistola, é nóis também Exploded, bro Caralho, aí sim, Cláudia Meu Deus, eu achei aquele negócio que fica 15 segundos rilando, mas te deixa full tudo Vou beber Caralho, malucos Na Disney E eu que tô querendo largar a minha vida toda agora, só pra também trabalhar com YouTube Muito louco, velho É muito bom, velho É muito maneiro mesmo Ó, tem cara aqui do meu lado, aqui do meu lado Vai, vai, vai Mostrares do caralho Tô chegando, tô chegando Vem, vem pra Chiffy, vem pra Chiffy Cadê? Ó, tem três, tem três aqui nessa casa Tô vendo três Tem três, já um aqui Mortíssimo Tá vendo onde que eles estão, fruto? Vem pra cá pra Chiffy Cadê vocês? Tô vendo vocês, calma aí Estamos com três malucos aqui Eu matei um Peguei um, já caiu fedendo Tem outra granadeira aqui Ah, eu cheguei aí Caralho, caiu, é muito ruim Os caras são muito ruim Porra, porra, matamos, matamos todo mundo Morre, desgrama Você é suave aí, Patrícia? Tô, tô sem shield só, mas tô bem Tá very good, very nice aqui Porra, parça Vai virar essa vantagem aí Ó, tem muita coisa aqui, velho Tô levando vantagem Tamo indo aí, tamo indo aí Caraca, a gente não impôs a cidade, velho Mais uma kill? São quatro agora? Quanto que você já matou aí? Quatro kills, porra, aí ó Drizzy me cornetou Falou que as irmãs... Tem nada Você vê que ele tem você no seu sonho Quem foi? Onde foi? Moleque, tomei uma snipe Meu amigo, não sei Achei, achei De cima da casa desce Então vambora Então vamos pegar isso aí também Vamos pegar isso, eu acho que tá só Já vi, tá jogando granada Não tô à frente aí, pai, não tô à esquerda Não, não vi Ele tá bem subindo a rampa aí, bem de frente pra você Não tava na casa, ele não tava na casa Ele tá na rua, na tua esquerda, de frente pra casa Ó, tá em cima da casa, tá em cima da casa Fim de ver Não deitei Podeu jogar sem shield, velho Dá opção do caralho Já era Matou, pai? Ah, levei os dois Boa Cinco clã Ó, vem, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Eita, chegou Vem pra cá que tem 12 roxa, tem sniper Vem pra cá que tem o que vocês quiserem Ô, louca, aí tá farmado Ô, Odrinho, você pegou a fonha lá? Peguei quem? A granadeira, tinha uma granadeira lá onde perdeu Não peguei, não peguei Ó, 12 roxa tá aqui, ó 12 roxa tá aqui, ó Na casinha, vou colocar uma casinha pra vocês verem aqui, ó Caraca, vambora daqui, galera Vai todo mundo vir pra cá Quantos kills já pegaram aí? Então, eu deixei a car, eu deixei uma car pra trás também, querido Se alguém quiser, que eu não gosto da car não Por isso que eu deixei ela lá, eu não sei o que eu tiro A car é a do belegrados? É, a sniper sem rifle É, sniper sem rifle Ó, tem uma sniper aqui, ó Eu preciso de munição, tô com nove balas só de assault Tem sniperzinha normal? Azul, olha lá, no pé da rampa Que rampa? Ah, tá, já sei, já sei Eu não sei se é uma AWP, mas... Aqui pra Tiff, não, deixa o lado aqui, ó Aqui, ó, pra esse lado de cá O pé da rampa aí Ah, aquela de eu gosto Ô, mano, eu tô... Ai, caralho, eu não... Eu não tenho nenhum azulzinho, ninguém tem azulzinho não, né? Eu vou beber um de 25 aqui, é o que eu tenho, mano Caraca, desludaço, hein? Hashtag pra Tiff tomou e não deu pros amigos Mas é porque eu sou o mais prego aqui Se o cara me trombar, ele me mata, mano The night we're going local Essas casinhas aqui da boa, cara As casinhas de muita coisa O mais prego já matou quatro, hein? Credos, a live da cachaça sexta-feira Ô, louca, aí sim, hein? Não, mano, os caras... Ô, foi muito louco, moleque, ela pirou Mas não dá pra ficar bebendo, não, pai Ô, pai, eu tô velho, tio Dá não, mano Vai virar alcoólatra Não, mano Eu passei... Eu fiquei zoado Caraca, é embaçado, né? Passou mal Fiquei, mano Uma puta dor de cabeça desgraçada Eu ainda tava bêbado Eu já fiquei... Tô bom, bom Tô meio, tô meio Atordoado Caraca, boluco, vocês... Caralho, eu tava viajando aqui Tava escutando uma música, hein? Coloquei aqui pra minha, hein, clã Essa aqui foi minha ou foi... Não foi minha? Foi minha, né? Eu deitei o cara, foi minha Então tá bom, então contou como que eu É nóis Ó lá, a gente tá vetando já Ah, pô Eu dei o last hit que derrubou Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, galera Vem pra cá, vem pra cá Eu fui leiteada Essas casas que ainda foram leiteadas ainda Ele não caiu, eu fui dando não, hein, mano Não Tem amigo dele aqui ainda Ou ele é goatzão Ou ele é amigo dele por perto Cara, aquela secador de cabelo, aquela... Ó, pump Pump verde dentro da casa Eu tô de pump verde aqui Já que o pai falou que ela é melhor Eu tô confiando É, na verdade eu uso, tipo assim ó Eu dou um tiro com a pump verde E puxa outra arma, né? E puxa a 12 automática Se for de perto A automática você puxa? A automática daí Eu levo uma 12 pump verde Uma pump verde Uma pump normal E uma outra 12 automática Opa 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 Tô indo levantar ele, pai Cuida aí da treta Matei Caraca Fiquei com 34 de vida Caraca O cara Miou tudo Acabou Acabou Alguém tem rio aí? Ah, eu tenho fogueira Vem cá, pai Vem cá, pai Vamos fazer uma fogueirinha aqui dentro Beleza, eu estou indo aí Ah não, peraí Fica aí, fica aí A gente vai Eu tenho aqui também Uma fogueira Vamos fazer uma fogueira maneira Aí é bom que a gente conta histórias Esse é um dia bem bonito Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Constrói aí, constrói aí História de pingustos Eita Aí alguém ficou para baixo Ih, mas não dá para colocar, porra Aí é boa, boa, boa Bom, pessoal Quero contar para vocês a história do dia Olha, por onde gostou de dançar Que desrespeito Filho da p... Oh, o cara O cara do... Deixa eu contar a história, pô Oh, pai Vamos fazer o robôzinho aí Tu, vai Deixa o robô Só para o Driz ficar com inveja, vai Pera aí, Drizzy Ei Ei Drizzy, ó Oh, oh, oh Oh Você é pobre Não tem a dancinha Oh, oh, oh Dancinha Você é pobre Não tem a dancinha Não tem tipo de medo não, mano Tá, 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 tá Os caras tinham alguma coisa, pai? É... Os caras tinham... Tinha trazu Acá aí Dentro aí Nessa casinha Aqui, ó Tá tudo aqui, ó Olha, vai pro chão Vai pro chão Não foi Tá parado ali, ó Oh, tem uma... Tem uma minigun, parceiro Caraca, esse aqui Bora, velho Olha onde fechou Nossa, achei... Achei heal, achei heal Achei heal Achei muito heal aqui Pra levar Olha, tem cara aqui, tem cara aqui No NN, na minha frente Meu Deus do céu Ih, pior que a gente tem que fugir, hein Vambora, vai Tem que fugir, tem que fugir Pera aí, galera Eu sou com a... Cadê o pai? Acho que eu vi coisa Não tem nada Vamos embora Ah, não tá certo Essa é a direção mesmo, Drizzy Vamo, vamo, vamo Vocês não tem jump? Não, tem nada Só corre, pai Nossa, errou Ah, Malgasso tá parado ainda Dá tempo Dá tempo, tranquilo Eu vi o sniper A esquerda aí tem Nossa Ó, subindo uma rampa lá, ó Errei Ah, o Costella falando humildade O que é isso, Costella? Precisa colocar a partilha humildade Ah, rei de novo, velho Caralho, eu tô muito batatão Lá na fábrica Tem dois times trocando bala lá Vambora, vambora Vambora que... Que fechou lá no bosque... E tem 30 gente viva, velho Nossa, esse aí vai dar muito a cagada Ô, eu dropei minha granadeira Deve ter gente me xingando horrores Não, pô Granadeira é a melhor coisa Melhor que o qua, mano Eu sei, mano É que, ô pai, eu adoro essa minigama, né? É tão divertido Ah, você deixou ali, pô Ah, achei que a senhora tinha pegado, pô Eu tô com dois kit full E com 15 healings Eu tô com um kit full só E essas não tem falta, pô Que susto, tem uma pau de espantalha aqui, mano Mas é pra isso que espantalha serve mesmo Pra te assustar, mano Pra tu não comer a explantação de mim Ó, tem mais healings aqui Se quiser levar, ó Tem dois healings aqui, mano Eu tô com um kit full, mano Eu tô sem nada de healings Volta ali então, Drill Eu tô com dois kit full, né? Ah, é boa, boa, boa Se quiser me dar um healings aí Se quiser me dar um healings aí Se quiser me dar um healings aí Eu tô sem Ó, healings ali, ó Eu vou lá pegar, vou lá pegar, Drill Eu já te levo Tem um aí Aqui, ó, aqui, ó No chão Ih, tão vindo lá Tão vindo no S.O. lá, construindo rampa Vou derrubar Ih, estão comprando uma treta aqui, mano Agora a morte conta Agora a morte conta Ah, uma queda eliminou Não contou Ih, rodou Ah, que sacanagem Aí matou o que sabe Vambora, vambora, vambora Porque sabia que agora você derrubando os caras É pra contar pra gente, né? Ô, maneiro Os caras arrumaram isso Mas é difícil, mano Você computar o tiro da pessoa Pega aqui Eita, eita Pega esse healings Pega esse healings aqui, Drillzy Pera que eu tô vendo, cara É, ele tá lá no 60 Eu pego, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego Eu pego, a gente vai Vambora, vambora Peguei a pump de novo Eu tô só com a pump Eu acho que tem cara voando, hein, mano Ele tá lá no 60 Oxi, por que que foi pra 7 kills? Ah não, 5 nessa aqui, 2 na ult, tá certo Ó, aqui ó, 2 na minha frente Aonde, posição? Derrubei um Derrubei um NE Então ruxa, derrubou ruxa Boa, tá muito miado, tem 3 caídas, tem 3 caídas Quer dizer, 2 caídas e 1 em pé Eita, veio de trás Olha o da fa... Da, 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 da... Ah, eu dei, tá aqui Cadê tem o outro? Mais uma aqui Boa, boa Caraca, dá um, dá um, dá um Matei Boa, guys Eu vou lá lutear os de trás Eu vou lutear os de trás Eu vou lutear os de trás E você lutei os da frente aí Cara, fica junto, fica junto Estamos quase no final Vai dar bom, pai Não dá, não dá, Patife Pega aí, pega Pega aqui, daí corre pra cá Ó, guys Tem azulzinho, ó, azulzinho Sai de azulzinho, galera Eu não tenho Eu não tenho também, não Nossa, ó Não tem aí, Patife Não, nada Ah, eu vou tomar choque Isso aí é forte, hein Eu sei Tô correndo Corre, diabo Ai Vambora, vambora Corre, correntinha Nossa, o jogo tá trolando demais, velho Ó isso Tô com a chifu aqui A gente tá tudo separado, velho Não, eu tô com a chifu Tô com dois caras, 330 330? Não, Drizzy Caralho, Drizzy Caralho, Drizzy tá no meio do nada ali, mole Drizzy, vem pra cá, Drizzy Vou pegar o Harry Graout O Harry Graout Pra nós ganhar Caralho, vocês mataram horrores Quantos que o Drizzy matou já? Cinco só Nessa aqui eu matei seis E... Quanto eu tô? Total? Oito Nove total? Não, não é nove não É oito Tem a dançarina Tem a dançarina aqui em cima Ah, não sei usar essa parada não, tio Toda vez que eu vou usar isso aí eu trola Caramba, amor A gente fechou isso, velho Tinha cara correndo mais esquerdo aqui no 330 No meio do campo É bom que eles corram mesmo A gente tem que chegar lá e construir a base antes A gente chegar lá e construir a base antes no lugar mais alto, ganha Hummm Aí eu vi o... É o Zé Bazinha É o Zé Bazinha É o Zé Bazinha É o Zé Bazinha, pô Zé Torrinha Zé Torrinha Pior que eu tenho só tijolo, hein pai Tu vai ter que construir os bugs de metal aí Ganar... Ih, metal Ó vamos, full tijolo, full tijolo A gente é o porquinho do meio Full tijolo, full madeira Que tiver Aquela granadeira, hein E aquela granadeira Granadeira então Agora eu peguei uma outra granadeira aqui, mano Tem tiro? Pô, deve ter comigo aqui Deve ter comigo aqui Que coisa eu passo pro cê aí, pai É, não tenho Me fez comigo, me fez comigo no chão, ó Aí, nice Aí, tá aí Nossa, vai fechar na raposa, mano Que que é aquela raposa, né? Raposa? Que porra é aquela ali? É uma raposa, pô Cê vai completar uma missão só de chegar ali, eu acho Tá brincando? Sério? Aham, tem que visitar todos os bichos do... Da parada, hein Que... Eles fizeram raposa, tem um caranguejo e tem mais um outro no negócio Que... Como eu nunca vi isso? Olha o tamanho do bichão Ah, que maneiro tio, olha Aí é easter-ex Aí é easter-ex Olha É agora, é agora, galera É pra subir uma baixa Olha o tamanho do bichão A base ou, pai? Uma base, que nem essa raposa aqui, eu acho Caralho, pai, você já subiu já uma torre Vambora, vai Já vou fazer... Já vou reforçar ela aqui embaixo pra não cair fácil Ah, você quer... Tem ninguém nessa raposa, não? Tem que reforçar os pés da raposa, se alguém pegar e... E coisar Já era Aí coisou, né? Se coisar... E coisar Vamos ficar em cima da raposeta aqui É que eu esqueço os nomes, cara Olha aí, Ardrapus Ardrapus Pau dourado na raposa Que... Olha, achei uma azulzinha ainda abençoada aqui Eita, entrei pelo rabo da raposa aqui, mano Caraca, nós e mais uma galera aí, mano Não, porra, é... É, tem dois squads aí, provavelmente dois squads quebrados Opa, onde, onde, onde? Lugar nenhum, mano Tá emocionado? Caraca, mano Tô fechando já aqui as paredes... Eita, porra Aí eu trolei Pô, eu quero abrir uma janelinha Coloca a janelinha e não faz nada Opa Eu acho que tem ali no N Opa, do morro ali, ó Morro no 210 210 210 Estão fora da safe, se não me engano Ih, aqui embaixo que é no airdrop que é... Dei bala Tem um no airdrop ali também Estão subindo uma torrinha no airdrop ali também Opa 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 Escorregou na montanha Vamos tomar do gás, vamos tomar do gás Vai tomar do gás Vai tomar do gás Vai, vai tentar Vai, vai tentar Aí, não dá não Tem que dar do outro lado, guys Pra ninguém ranchar na gente do outro lado Fechou pra gente de novo, beleza Cadê o Drizzy? 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 Cadê a janelinha aqui? Morra, Drizzy Opa, toma essa aí, rapaz O cara tá ali no S.O. Naquela basezinha, tá ligado? Ah, eu tô fazendo ali Ó, abri, abri, abri só atirando ele Puts, quase Ih, tá, tá vindo mais Tô querendo derrubar a nossa base Ah, toma essa Nada de game, moleque Deu vo, deu vo, matou Matei, matei, caiu fedendo ali Boa, boa, boa Deixa eu drop de emo Ó, o cara do S.O. ainda tá lá Tô dando uma reforçada aqui na base Ah, como eu errei esse tiro, meu Beleza, arranquei, arranquei o chute de um deles O da casinha ali de chorinho Acertei de sniper no da direita do S.O. ali Temos subindo a montanha no nosso 1-9-5 Ah, que mentira, guys, esse tiro Meu Deus, pera aí, pera aí, guys NOOOOO Eu não dei um no avesso Que isso Malita na camiseta Ah, toma uma espada debaixo Bem debaixo, bem debaixo E tem, ó Ele, eu não sei se ele tá indo pra cima dos outros Ou se eu sou amigo dele, lá, ó Eu acho que talvez seja amigo dele Tá lá em aberto Deixa eu ver se eu acho vocês Eu tô safe, se alguém conseguir subir aqui Tô, tô safe Tô, tô safe Nem sei como é que dá essa Eu tô lá em cima, mano Será que eu vou ter que tirar uma kill Porque eu pensei que aquele cara lá ia morrer Mas vamos levantar ele Cheguei, cheguei Não, não Aí não tem proteção Cheguei, pai Eu sou de construção, tô sem construção Eu tenho os 330, dá pra dropar pra você? Dropa metade Só metade Aperta no Z e ele já é No Z? É, no Z dropa metade automaticamente Ah, tá, pera aí Vai fechar agora É nós mais um squad Boa É aquele squad lá, puta Pior que eu já deitei aquele cara Não, é no meio da floresta ali, ó É 210 Ó lá, subindo ali, ó Na hard drop ali, ó No 210 Ó, eles vão tentar rushar, eles vão tentar rushar É Se tentar subir a gente derruba Melhor, deixa eu tentar, deixa eu tentar Vacilão Ó lá, eles tão se matando ainda Derrubei, derrubei o cara da Twitch aí Twitch não sei o que lá Agora, finaliza, finaliza Pressão neles Pressão, pressão 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 neles Pressão neles Tá sem proteção Olha, 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 olha O de cima do molde, tá neles, né pai? É, hã? Descei, descei, descei Vou cair Vou pegar o de baixo Eu tenho quatro balas no de cima Eu tenho quatro balas no de cima Tá, tá aqui no de baixo Tá aqui no de baixo Tá aqui no de baixo Vai, Drizze Vai, Drizze Vai, Drizze Vai, Drizze Pega a hard drop aí 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 Pega a hard drop aí, cara Ó os caras me falando, tô morto pai, você tem os kits aí de cura full, não tem não? Tenho, tenho. Dropa um aí, dropa um aí. Pera aí. Acertei uma, ele tá no meu S, ó. Tá andando agachadinho no meu S, ó. Nossa, vai Driss, mata ele de moita. Boa, clã. Caraca, é trio versus squad.